Horas difíceis você passa em conflito E já não sabe nem mesmo o que fazer O coração chora por não ter Saída, situações mal resolvidas Já remessam a solidão Tenha certeza que pra tudo tem um jeito E o Senhor não desistiu de te ajudar Se a tua luta é tempestade que não passa Não há o que Deus não faça Pra dar vitória aos filhos seus Deus abriu caminho pra você passar Acalma a tempestade e a fúria no mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A missão já é sua, basta acreditar A porta que ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua Comece! A vitória é sua A vitória é sua Entrega tudo ao Senhor E compreende o seu modo de agir Na paciência Ele possui as nossas vidas Mesmo as causas perdidas Ele tem a solução Ele tem a solução A porta que ele tem a solução A porta que ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua 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 A vitória é sua